Estamos de volta com o Campo Aberto aqui na sua TV Estilo E olha só, se você tiver alguma sugestão de pauta, anote aí o nosso e-mail Se você tem uma curiosidade, não é só mandar a sua dúvida para cá que a gente responde para você Anote o e-mail, é claudio.jornalcampoaberto.com Muito bem, a gente falou aí no bloco anterior sobre fabricação de salsicha De um animal inteiro, o que é aquilo lá? É o problema do vídeo cortado, né? Então, se a gente analisar o vídeo, tem um suíno inteiro Tem uns que são vários leitõezinhos que são jogados numa rosca Numa rosca sem fim, né? Aquelas roscas que moem E aí, de repente, aparece uma fábrica produzindo salsicha limpa Maravilhosa Então, é típica informação que não dá Não tem como a gente fazer salsicha a partir de um animal inteiro Então, a gente usa dentro da legislação Algumas carnes que são permitidas Uma delas é o CMS, que é a carne mecanicamente separada O que seria isso? O CMS, sim A gente não consome mais frango inteiro Então, minha família é pequena Sou eu, meu marido No máximo, mais um filho Então, a gente não tem mais o hábito de comprar um frango inteiro E todo mundo quer a coxa, né? É, hoje o que a gente vende, a gente exporta muito É coxa, sobrecoxa, peito, o pé Mas, assim, tudo separado, porcionado No frigorífico, quando isso é feito A gente, aquela carcaça que sobra Ela passa por uma máquina Que vai fazer uma separação dos ossos, cartilagens Dessa carne que ficou aderida à carcaça E aí vai formar, tipo, uma carne moída bem mole Ela não pode ser consumida em natura Eu não posso comprar ela e refogar Mas ela vai ser utilizada para processamento dos derivados Então, a mortadela Porque ela vai ser cozida para fazer salsicha Sim, ela tem que ser cozida Ela não pode ser utilizada em produto fresco Entendeu? E aí a gente faz o processo de cozimento e a emulsão Que é a massa da salsicha, da mortadela O que muda é dependendo do produto Então, quando eu compro uma salsicha viena Eu compro uma salsicha que é feita 100% de cortes Bovinos, suínos ou ovino Então, aí não pode ir CMS Mas quando eu compro essa salsicha hot dog Que é comum no supermercado Pode ir no máximo 60% CMS Pode ir nitrito, pode ir estabilizante Mas todos esses produtos que são adicionados Eu tenho um valor máximo permitido para adicionar Então, por isso que eu falo de comprar marcas idôneas com credibilidade Porque daí eu sei que eles vão realmente fazer o que eu estou esperando Respeitar e sofrer uma devida fiscalização Gente, esse tipo de salsicha não existe Vou fazer que nem o padre quevedo Isso não existe Então, pare de passar esses vídeos maluco para frente Muito bem, vamos falar aqui que uma profissão que eu acho muito bacana Que é realmente a pessoa quando escolhe Eu quero ser um médico veterinário Ele age também com alma, né? Não é só... Ele não está ali para ganhar dinheiro, não Claro, isso é consequência Porém, a gente tem aqui um... Existe médico veterinário para cuidar de mosquito atrevido? Não, nós estamos lidando com o mosquito aqui Mas olha, gente É uma profissão muito digna, muito bacana Quais são as atividades que um médico veterinário pode exercer? Poxa, a gente tem muita coisa Normalmente os meninos entram na faculdade pensando em clínica de pequenos e grandes animais E hoje o que está muito em moda é que é os selvagens, né? Então os pets exóticos, então isso também está em moda Mas a gente tem defesa sanitária Então toda essa parte de doenças que a gente vai ter controle De erradicação de febre afitosa, brucelose, tuberculose Tudo que a gente controla, a gente tem médico veterinário fazendo isso E o que a gente tem de área que as pessoas normalmente se assustam Que é a área de alimentos Então todo produto de origem animal é responsabilidade do médico veterinário Porque só nós temos o conhecimento da anatomia íntegra ali do animal de fora a fora Então a gente consegue ir no frigorífico e inspecionar um linfonodo sabendo onde ele está É uma área de concursos que tem salários interessantes Então é uma área crescente Fora isso, atuação na vigilância sanitária, nas prefeituras Então realmente a veterinária é uma formação muito generalista A gente tem várias formas de atuação A produção animal, a reprodução Então são áreas que realmente são super abrangentes Grandes propriedades, por exemplo, que trabalham com genética Tem que ter um veterinário ali, assistência de um médico veterinário Então a nossa legislação a 5.517 Ela é antiga do Conselho Federal de Medicina Veterinária Mas ela estabelece a clínica é exclusiva nossa A inspeção do produto de origem animal é exclusiva nossa A cirurgia Então são áreas, a reprodução Então são áreas que o médico veterinário é exigido que ele atue nessa área E se essa conversa que despertou interesse em você De cursar, ou tem um pouquinho mais de curiosidade Quer se informar Agora nós teremos um vestibular por esses dias Sim, a gente está tendo um vestibular de meio de ano na UNORP Para Medicina Veterinária e para vários outros cursos Na área de Agrárias a gente tem Agronomia Aí a gente tem a área de Humanas Exatas Mas a gente vai ter vestibular até dia 30 de agosto Vai estar tendo vestibular É só ligar na UNORP e agendar o vestibular O telefone está aqui na tela Aqui embaixo para a pessoa acompanhar É 17 É 3203-2500 3203-2500 A gente está fazendo aqui, passando esse serviço para você Porque realmente é uma profissão muito bacana Uma profissão que tem, assim, eu tenho um profundo respeito Porque, pare e pense, o Brasil hoje tem uma responsabilidade Que é alimentar o mundo Não só com produtos vegetais Mas principalmente com produtos de origem animal O Brasil, para quem não sabe Ele é um dos países que mais preservam o meio ambiente Sabia disso? Então, saiu um relatório muito interessante Da Embrapa Florestal, certo? E se você tiver, olha, procura aí no site da Embrapa Você vai ver que bacana que é esse levantamento que eles fizeram E você fazer parte de tudo isso É muito importante E o médico veterinário está ali no campo Cuidando de tudo isso Ajudando a alimentar o mundo Então, estão falando que a gente vai precisar alimentar E o que se diz é que o Brasil que vai alimentar o mundo Realmente Pois é, o Brasil celeiro do mundo Professora Bruna de Souza, muito obrigado Pela participação aqui no Campo Aberto E a gente espera poder contar com os seus conhecimentos aí no futuro próximo Passar para os nossos telespectadores e todo esse conhecimento Muito obrigado O que vocês precisarem, obrigado Tá certo E a gente volta então no domingo que vem Com mais informações sobre o agronegócio brasileiro E espero que você tenha gostado do programa E se você tiver, como eu já disse, uma sugestão Alguma dúvida, passa um e-mail para a gente Claudio, arroba, jornalcampoaberto.com A gente se vê no próximo programa Tchau 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 Tchau